Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aprendizagens agora com a aula de Ciências Humanas. Estão curiosos para saber qual o assunto que a gente vai trabalhar hoje? Eu já vou contar, já vou mostrar aqui a apresentação dessa aula, tá? Então, hoje, crianças, na nossa aula de Ciências Humanas, vamos abordar o tema Região Nordeste. Com essa aula, você vai aprender a descrever as características do seu local de vivência, reconhecendo aí as características da sua cidade, da sua região. Você sabia que a nossa cidade, Feira de Santana, está inserida aí na região Nordeste? Diz para mim, o que é que você conhece dessa região? Você sabe quais são as características principais da região Nordeste? Sabe qual é a vegetação que predomina aí nessa região? Você sabe quantos estados tem na região Nordeste? Você vai descobrir tudo isso aqui durante essa nossa aula. Crianças, a região Nordeste. A região Nordeste é uma das maiores regiões do Brasil. Ela é composta por nove estados e um dos maiores estados dessa região é a Bahia, que é o nosso estado. Vamos conhecer um pouco mais sobre a região Nordeste, sobre as expressões culturais, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, partiu ver o cinema, o vídeo? Esse vídeo está disponível aqui nesse link do YouTube. Você pode acessar e assistir ele depois, aí junto com seus familiares, tá bom? Então vamos conhecer mais sobre a cultura da região Nordeste. Entre danças, feiras, festas, ritmos e sabores, os estados que compõem a região Nordeste demonstram a riqueza das expressões culturais regionais. A seguir, vamos conhecer algumas dessas expressões que, de tão importantes, foram reconhecidas como bens do patrimônio imaterial brasileiro. Um dos bens registrados em Alagoas e também em todo o Nordeste é a Roda de Capoeira. Ela é uma forma de expressão composta de símbolos e rituais de origem africana, recriados no Brasil. Os instrumentos musicais, as danças, os golpes e as brincadeiras transmitem práticas e valores afro-brasileiros. Na Bahia, destaca-se o ofício das baianas de acarajé, que se dedicam à produção artesanal e à venda de comidas preparadas com azeite de dendê, relacionadas ao culto dos orixás. As receitas foram trazidas ao Brasil por escravizados do Golfo do Benin, na África Ocidental. São exemplos o acarajé e o bolinho de feijão fradinho. O teatro de bonecos popular do Nordeste é uma forma de expressão tradicional no Ceará e também em outros estados da região. Os bonecos encenam histórias que dialogam com elementos da cultura e tradição populares. Muitas vezes, a peça contém elementos surpresa e brincadeiras com o público. Considerando o conhecimento criativo e artístico que o teatro de bonecos representa, essa expressão foi considerada patrimônio imaterial. O complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão é uma celebração composta por várias formas de expressão e saberes, por isso se configura como complexo cultural. Manifestação cultural mais importante do Maranhão envolve performances dramáticas, lúdicas e musicais, além do artesanato. As tramas e personagens exploram o sincretismo religioso entre os santos juninos e os orixás. Na Paraíba, o destaque é para a Feira de Campina Grande, patrimônio imaterial reconhecido como Feira das Feiras. Ela oferece ao público vários tipos de produtos que têm relação com saberes e ofícios tradicionais. A feira surgiu no século XVIII e se expandiu, exercendo grande influência no interior do Nordeste, transformando a paisagem e marcando os modos de vida da população de Campina Grande. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética tradicional de Pernambuco. Surgiu no final do século XIX, em um contexto em que as classes populares buscavam se expressar e ocupar os espaços públicos, e por isso pode ser considerado um símbolo de resistência política. A melodia do frevo mescla gêneros musicais diversos e a dança é uma mistura de improviso com passos gingados inspirados na capoeira. O modo de preparo e ritual de degustação da cajuína fazem parte da identidade dos piauienses. As técnicas de produção da cajuína são diferentes em cada núcleo produtivo do estado, e por isso em cada lugar a cajuína apresenta um sabor distinto. A produção tradicional e práticas socioculturais associadas à cajuína é um dos saberes reconhecidos como bem imaterial no Piauí. A festa de Santana de Caicó é uma celebração tradicional que reúne elementos religiosos e laicos. Ela ocorre anualmente em Caicó e em outros municípios do sertão do Rio Grande do Norte, e incorpora expressões culturais da região. A cerimônia congrega peregrinações, festejos e rituais em homenagem a... Então, crianças, vimos aí algumas das expressões artísticas, expressões culturais que representam aí a região Nordeste. Vimos aí diversidade de feiras, de tipos de comida, de danças que fazem parte ali dos estados que compõem a região Nordeste, como Bahia, Paraíba, Sergipe. Conta pra mim qual é a expressão cultural que você mais gosta aqui da nossa região. Aqui no nosso estado, na Bahia, a nossa cidade, Feira de Santana. Eu gosto muito das festas de forró, dos festivais de quadrilha, que acontecem aqui na Bahia, na região Nordeste, principalmente nas cidades ali do Recôncavo Baiano, que fica aqui próximo da nossa região. Agora, crianças, vamos ver os estados que compõem essa região, né? Vamos ver os nomes dos estados da região Nordeste. Como eu falei pra vocês, essa região tem nove, nove estados. Vejam que a Bahia, que é onde nós estamos, é o maior estado. E Sergipe, que é um estado que está bem perto aqui da nossa região, tanto da nossa cidade na área aqui de Feira de Santana, é um estado que está próximo e também está muito perto aqui de divisa, faz a divisa com o estado da Bahia e com outros estados. Olha, a gente vai ter aqui Alagoas, que a sigla desse estado é AL. Você pode encontrar nos mapas, crianças, ou o nome do estado ou a sigla, tá? Por isso que é importante se atentar. Inclusive, nesse momento da aula, eu quero pedir que você pegue aí o seu caderno, o lápis e vá acompanhando e escrevendo aí no seu caderno os nomes dos estados da região Nordeste, tá bom? Então, o primeiro que eu disse aí foi Alagoas. Tem também o Rio Grande do Norte, que a sigla desse estado, do nome desse estado é RN. Tem Pernambuco. que lá a gente vai ter nessa região muitos festejos relacionados a frevo, né, as festas no período de carnaval. Bateia, Maranhão, que a sigla é MA. Maranhão é um estado onde tem praias muito bonitas, onde tem dunas de areia. É uma região turística, que atrai turistas do mundo todo para aquela região. E o nosso estado, a Bahia. Tem aí também o estado do Piauí, que vai ser representado pela sigla PI. O estado de Sergipe, que a sigla será SE. Paraíba, que a sigla é P-B. E Ceará, que a sigla é CE. Então, esses aí são os nomes dos estados que compõem aí a região Nordeste. Agora, crianças, vamos jogar? Mostrei para vocês os nomes dos estados que compõem a região Nordeste. Agora, eu quero que você me mostre que você aprendeu o nome dos estados da região Nordeste. Nesse joguinho aqui. Ele está disponível nesse link aqui, tá? Que está aparecendo aí na tela. Você pode copiar e jogar aí depois, aí com seus colegas, com seus familiares. Aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Mas eu já vou abrir ele aqui, junto com você. Ó. Deixa eu reiniciar o jogo. Para que a gente possa começar. É um jogo de jogo da memória, tá, crianças? As peças estão viradas com os nomes dos estados. Você vai clicar em uma. Vai aparecer ali uma imagem que representa aquele estado. O nome. E você vai ter que encontrar outra imagem que combine com aquela que você encontrou. Todos os estados da região Nordeste. Então, vamos lá. Peças embaralhadas. Vamos começar. Vou escolher essa peça aqui. Rio Grande do Norte. Onde é que a outra peça está? Onde é que vocês acham que a outra peça está? Eu acho que ela está aqui. Vamos ver? Ó. Não acertei. Tá. Agora vamos de novo. Pernambuco está aqui. Já sei. Será que a outra peça está aqui? Errei, mas de novo. Pronto. Pernambuco está aqui. A outra peça está aqui. Ah! Agora a gente conseguiu. Vamos de novo. Maranhão. Maranhão. Onde é que está a outra peça, Maranhão? Não foi dessa vez. Alagoas. Onde é que está a outra peça representando o estado de Alagoas? Não acertei. Crianças. Olha. Acertamos. Mais uma vez. Esse jogo é muito divertido e dá vontade de ficar jogando o tempo todo até acertar todos os nomes dos nove estados. Mas eu vou deixar para você continuar brincando aí, jogando esse joguinho e memorizando os nomes dos estados em casa. Aí junto com seus familiares. Tá bom? Agora, como eu falei para vocês, o município onde a gente mora, Feira de Santana, ele está situado lá no estado da Bahia e faz parte da região nordeste. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ver a localização do município de Feira de Santana usando um aplicativo, que é o aplicativo Google Maps. Esse aplicativo você vê aí no celular e também você consegue acessar pelo computador, no navegador aí no Google. Você procura aí Google Maps e você consegue acessar. Eu já deixei aqui na apresentação o link que você vai acessar para ver a localização do município de Feira de Santana. Você pode copiar esse link lá no seu navegador que já vai dar a localização certinha. Mas eu vou te mostrar outra maneira que você também consegue fazer essa pesquisa. Olha, crianças, eu peguei ali o link, copiei aqui no meu navegador e já apareceu aqui a localização. Olha, aqui está mostrando de longe a localização do município de Feira de Santana. Observe que aqui, essa parte que está de verde mais claro, é todo o município. Olha, ele está perto de outras cidades, de outras regiões. Olha, como Conceição de Acuípe, que é uma cidade vizinha aqui. Vou dar um zoom aqui, olha. Está vendo esse sinal de mais? Eu vou clicando aqui, vou dando zoom para você ver mais de perto. E aí a gente vai vendo, olha, os bairros. Quando a gente vai dando um zoom, a gente vai conseguindo enxergar os bairros. Está vendo esse círculo aqui, crianças? Aqui em Feira de Santana a gente conhece como o anel de contorno, que delineia essa região central aqui do município, com bairros, com vários bairros centrais, como Mochila, Capuchinhos, Tanque da Nação, que são bairros que estão aqui na região central. Diz aí o nome do bairro onde você mora. Ele está aqui dentro do anel de contorno ou está fora? Está aqui em outra parte do município? Está na região norte, aqui nessa parte de cima, né? Região norte, Mangabeira, Parque P. Ou está na região sul, né? Tomba, Aviário. São alguns dos bairros aqui no nosso município. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, olha, desse lado do aplicativo, no navegador, onde você pode digitar um lugar que você quer ir aqui em Feira de Santana. Eu vou pesquisar aqui agora. A gente está aqui na Secretaria de Educação. Então, agora eu vou pesquisar, porque eu quero ir para o Parque da Cidade. Então, eu vou pesquisar aqui a localização do Parque da Cidade. Por meio desse aplicativo, eu consegui ver a localização exata. Você pode pesquisar qualquer lugar que você queira ir aqui no município usando o aplicativo. Você vai digitar aqui nesse espaço, está vendo? Olha como é que eu vou fazer. Ó. Vou digitar aqui. Parque. Da Cidade. Vamos... Olha, ele já vim me dar aqui, ó. A localização certinha, está vendo? Agora eu quero que ele trace a rota. Olha as opções que o aplicativo dá. Traça a rota. Mostrar um lugar próximo. Enviar a localização para outras pessoas. Vou pedir aqui que ele trace a rota. Olha, ele dá a rota. Para ônibus, para carros, para a pessoa que vai andando, né? Que vai a pé. Para quem vai de bicicleta. Para quem vai até de avião. Ele vai dar a distância certinha. Então, eu vou colocar aqui a minha localização. Vou colocar aqui, Seduq. Aqui é a Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Então, nesse primeiro espaço, nesse primeiro espaço, eu coloco onde eu estou, a localização. E depois eu coloco o nome do lugar onde eu quero ir. E aí o aplicativo vai traçar a rota. Olha, ele me deu aqui três rotas. Uma rota indo pela Avenida Frós da Mota, que vai demorar 17 minutos. Isso é 7,7 km. Tem também indo pela Via Rua do Salvador, que vai dar 19 minutos de distância. 8,5 km. E também pela Rua Adenil Falcão, que vai dar 8 km, 21 minutos. Olha, crianças, aqui. Está vendo esse balãozinho vermelho? Aqui é para onde eu vou. Aqui é o destino, tá? Então, esse balão vermelho, ele vai estar indicando o destino, para onde eu quero ir. E aqui, nesse outro ponto, com a bolinha branca, é onde eu estou. E aí, ó, esse caminho de azul é o trajeto que ele vai fazer para que eu chegue no lugar, indo pelo trajeto mais perto. Está vendo? Olha aqui, então, se eu for da Secretaria Municipal de Educação para o Parque da Cidade, eu vou passar aqui pela Lagoa Salgada, pelo bairro Santa Mônica, vou passar aqui pelo Conjunto Luiz Eduardo Magalhães, vou passar aqui pelo Tumba, pelo Sedim, até chegar aqui no Parque da Cidade. Está vendo? Você pode utilizar o aplicativo para se localizar aqui na cidade. Vou diminuir o zoom para você ver como é que fica a visão de cima. também, crianças, tem a opção de você ver o lugar que você quer ir pelo satélite. Você vai clicar aqui, ó, e ele vai te dar essa visão mais próxima. Mostrando as ruas, as casas que tem por perto, o comércio. Olha, aqui ela está mostrando a Avenida Presidente Dutra. Olha, olha, vou procurar um outro lugar aqui. para o satélite me mostrar a imagem. Que é, eu quero ver, mostrar aí para vocês, essa parte do Parque da Cidade. Olha, eles conseguem mostrar a vegetação que tem, a quantidade de árvores. Olha, você consegue contar quantas casas tem aqui, ó. Nessa rua, eu vejo que tem uma, duas, três, quatro casas. Nessa rua. Nessa outra rua tem uma quantidade de casas. Eu já vi aqui que tem uma borracharia perto. Tem uma igreja. Tem aqui uma papelaria. Olha como é fácil utilizar esse aplicativo. E aqui, crianças, é o que ele está mostrando para a gente. É uma planta, uma planta, né, baixa, que mostra aqui a localização desse baixo. Agora eu tenho um desafio para vocês. O desafio vai ser desenhar a cidade de Feira de Santana. Usando uma planta baixa, você vai fazer aí um desenho, né, você vai representar a cidade de Feira de Santana por meio de uma planta baixa, da maneira que você conseguir, da maneira que você conhece. Se você não conseguir desenhar o mapa, não conseguir desenhar ali a planta baixa, não tem problema, desenhe um lugar que você goste aqui na cidade. Pode ser uma igreja, pode ser um museu, pode ser a lagoa, né, pode ser o parque da cidade. Um lugar que você goste aqui na nossa cidade. Você vai desenhar, colorir e vai tirar uma foto e compartilhar com a professora da sua escola. Aí aproveita a sua turma, tá bom? Vou mostrar como você pode fazer esse desenho. Pega aí uma folha no seu caderno, abra aí uma folha em branco e aí você vai começar a desenhar. Eu, por exemplo, um lugar que eu gosto muito aqui em Feira de Santana é a Igreja Senhor dos Passos, que é uma igreja que já tem mais de 50 anos. Ela é uma igreja muito conhecida aqui na cidade. fica ali na Avenida Senhor dos Passos. E aí, eu gosto muito de ir lá. Então, eu vou desenhar aqui do jeito que eu conheço, do jeito que eu vou conseguir. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó como é que eu faço aqui a representação dessa igreja. Não precisa ser perfeito, tá, crianças? Pode fazer a cruz que eu vejo lá em cima na igreja, né? É uma igreja bem grande. Aí ela tem uma porta bem alta, tem umas janelas. Então, essa aqui é a representação que eu tô fazendo da Igreja Senhor dos Passos, que é um lugar aqui da nossa cidade que eu gosto de visitar. Você pode fazer aí do jeito que você quiser, o lugar que você quiser, tá bom? Agora, crianças, vamos parar aqui a apresentação da aula, tá? Eu vou parar aqui a apresentação dos slides e vou relembrar com vocês o que foi que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Vou parar de mostrar esses slides pra gente relembrar o que foi que a gente aprendeu nessa aula. Então, crianças, nessa aula de hoje, a gente aprendeu as características da região Nordeste. Vimos que a região Nordeste é uma das maiores do país, uma das maiores do Brasil. Ela é composta por nove estados, sendo que desses nove estados, o maior estado é o nosso, é a Bahia. E vimos também que o menor estado dessa região é Sergipe. Vimos que aqui na região Nordeste tem uma diversidade de expressões culturais, como capoeira, prevo, danças de quadrilha, acarajé, que é aquele bolinho de feijão muito conhecido aqui na Bahia. E aprendemos também que o município de Feira de Santana está no estado da Bahia e faz parte da região Nordeste. A gente aprendeu a usar um aplicativo que a gente consegue buscar ali a localização exata do município, de qualquer bairro, de qualquer estabelecimento aqui da nossa região ou de qualquer outra região do país. Tá? Muito fácil de usar. É o Google Maps que você pode utilizar ali para se localizar. Vimos que ele mostra a planta baixa aí do nosso município quando a gente vai lá pesquisar. E aí a gente viu ali o passo a passo para usar esse aplicativo. Eu deixei um desafio para você nessa aula que você fizesse um desenho representando aqui o município do jeito que você conhece. E também deixei uma sugestão de um jogo para você brincar aí com seus colegas e treinando ali o nome dos estados que compõem a região Nordeste. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Tenha aprendido bastante aqui comigo. Agora a gente vai se despedindo, crianças. Tchau!